Fala, fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao 37º episódio do Rural Ventures. E o Rural Ventures na BMC News está presente, trazendo toda a tecnologia do agro, todas as agritechs, os corporate venture capitals, os VCs, para munir vocês de informação e ajudar essas startups que estão melhorando a tecnologia no campo para favorecer todos os produtores e também, por que não, a alimentação global. Lembrando que este podcast é um oferecimento de Cargill, ajudando o mundo a prosperar. E hoje, Kieran, depois do retorno da viagem, como você está aí? Tranquilo? Tudo ótimo, e hoje temos uma convidada fora do estado, que acho que é o nosso primeiro de Londrina. Hoje veio diretamente de Londrina para conversar com a gente, Jorge Hiraiwa. Falei certo? Corretíssimo. Muito bom. Jorge é o diretor do Hub Cocriagro, diretamente do Paraná, para falar com a gente um pouquinho do que ele está aprontando por lá, o que ele está vendo de inovação, como ele está lidando com o Hub, como ele coloca todas as startups para dentro, como a gente faz toda essa coligação aqui do business de agronegócio com as startups. Jorge, muito obrigado pela sua participação, é um enorme prazer recebê-lo aqui em nosso humilde episódio, trigésimo sétimo episódio, já passamos do Vale da Morte. Já estamos chegando nos cinquenta, hein? Já estamos ficando velhos, já. Cara, Jorge, deixa eu te perguntar, antes da gente entrar no Hub, quem é o Jorge, como que o Jorge entrou no mercado de Agritec? Vamos lá. Primeiro, é um grande prazer estar com os amigos, Fernando e o Kira, amigos que a gente faz na vida e que se admira, troca ideia e, vamos dizer, ficar amigo mesmo, né? Eu diria assim, em 82 me formei na Exalc. Tem que falar o apelido, né? Lavar os exalqueanos, né? Qual é a apelida, né, Jorge? E eu acho que, até costumo brincar que eu honro o meu nome, o meu nome exalqueano é maçaneta. E maçaneta é abridor de porta. Então, é o que eu adoro fazer, né? Bom, eu catei meu canudo e fui para o Cerrado de Minas, plantar café, fiquei até 90 lá, a propriedade ficou até 93, e nós, eu, mas por que até 90? Eu voltei para Londrina para abrir o McDonald's. Eu fui o sexto, o sétimo franqueado do país. Caramba! E na época o Greg Ryan, que era o Master Franchising, assim, para a parte do sul do país, falou, mas por que você escolher Londrina? Porque é minha cidade. Por que não querer Curitiba, São Paulo, Campinas? Eu falei, caramba, eu quero minha cidade. Se eu tivesse a experiência, eu acho que eu ia largar Curitiba. Mas, enfim, foi parte da história. Aí eu fiquei até 2016 trabalhando no Urbano. McDonald's eu vendi em 2005, depois eu fiquei, abri uma cooperativa de crédito, eu coordenei o Cicobi, a abertura em Londrina, e as atividades empresariais na área imobiliária, em consultoria, e lá vai. É uma pequena roda. Aí, em 2016, eu tive essa, assim, um convite para ser jurado do Hackathon de mobilidade urbana. Aí eu fui entender a mecânica de um Hackathon, e eu convidei Sebrae Senai e a Sociedade Rural do Paraná, vamos fazer um Hackathon. Então, fizemos no agro e depois a gente veio a saber que foi o primeiro organizadinho, tá? Acabei de falar contigo agora, que vocês estiveram com o Rodrigão lá em St. Louis, né? Rodrigo, o Dabair foi o primeiro, ele e a Jacto que me incentivaram a fazer o Hackathon. Aliás, olha só, mais sorte que juiz, ali nasceu a Barte Digital, né? Que hoje está fazendo sucesso. Agora, pouco, eu estava lá na Bren, com o Serasa, com o Renato, que era da Barte, ou seja, cara, é legal, né? E esses dias eu estava com o menino da Eglo, ele mostrando o checão que ele ganhou, ele tirou o primeiro lugar, esqueci o nome da Eglo ali, de Fortaleca, que ele falou, pô, mas vocês já tomaram esses quatro pilas aí, tomaram em cerveja, em pizza, e eu não vim de volta, né? Cara, então, eu fico muito feliz, tá, Fernando? Porque em 2016 eu pude voltar para o agro, mas não numa forma de comprar terra e plantar, mas de olhar justo o que você acabou de falar, esse movimento da digitalização, da inovação, e fomos construindo devagarzinho os caminhos lá em Londrina. Que legal, muito bom. E dentro dos caminhos de Londrina que você criou, o Hub Co-Criagro, ele não é o primeiro que você já participou, né? Você já teve participações em outros, né? Conta um pouquinho para a gente. Então, quando nós formatamos o processo do Hackathon, foi muito feliz, porque em 2017 o Sebrae estava trazendo a Fundação CERT para Londrina. Então, o modelo de ecossistemas em Londrina, nós devemos muito ao Sebrae, que foi o grande parceiro, o modelo é orientado pela Fundação CERT. Então, são várias verticais. Tem lá o APL do TI, o metal mecânico, o químico. Ou seja, essa mescla de verticais de ecossistema é o que é a riqueza de Londrina. Por isso que nós conseguimos realizar Hackathons todo ano e criar essas startups. Em 2017 foi assim o segundo, surgiram vários. 2018 também, nós no primeiro semestre sempre fazemos a questão da criação, que é o Hackathon, e o Agrubit, que é a feira de mostruário. E eu tive a felicidade de ser convidado para ser secretário da Agricultura do Paraná. Então, eu acho que foi uma visão extraordinária da governadora, não por... Eu não sabia nem o que eu estava fazendo. Mas, enfim, deu uma oportunidade de a gente levar a inovação para dentro da máquina. Aí, feito isso, em 2019, eu voltei e eu vi, nossa, as startups que a gente ajudou criadas, tudo passando fome. Mas aí eu tinha o meu carteiraço, vamos dizer, ligava para o Lang, da Cevalli, Galassini, Pudilvo, lá da LAR, né? O Irineu, o Irineu. O Irineu, o Irineu. Falou, me arruma alguém na área de termometria, me arruma alguém em telemetria, me arruma alguém em piscicultura, de transporte animal. Aí a gente começou a dar voz para oportunizar as nossas startups a terem seus clientes. Então, eu diria que nesse primeiro instante, ainda em 19 e 20, era uma ideia ainda de fazer a coisa mais com parceiros locais. Aí depois veio a pandemia e a gente foi querendo estar sempre para frente. Muito legal, muito legal mesmo. Parabéns por toda a sua trajetória. Maçaneta, né? Abridor de porta. Abridor de porta, fala mesmo. Eu acho que meus amigos do Izao Quino vão estar olhando e assistindo e eu faço questão de mostrar para a turma aí. Tá certo. E hoje você está com... A Cocriagro, hoje ela está com quantas startups inseridas dentro do Hub? Ok. Então, o Hub Cocriagro, vem dizer, foi um resultado desse ecossistema que nós nos organizamos e a denominamos a governança de Agrovale. Agrovale é uma governança do ecossistema de Londrina. Mas, como toda governança, ela é orgânica e ela não tem CNPJ, não tem nada. Então, ela não executa. Ela apenas aponta os caminhos. Então, a gente sentia muito essa falta de... Puxa vida, como é que a gente vai fazer essa execução? Foi aí que, uma volta que eu dei em 2019, eu fui em 45 eventos no país inteiro. Aí, visita Perascava, visita Cuiabá, visita Luiz Eduardo e tal. Aí eu falei, puxa vida, nós temos um ecossistema bacana, unido, mas não tinha ainda o Hub. Foi aí que houve a ideia de se criar o Hub Cocriagro para executar todas essas funções que o Agrovale nos colocava como desafio. E o Hub, como todos os senhores sabem, todo mundo sabe, é fazer conexão. Acho que a principal função, primeiro, é conectar a empresa com startup, empresa com universidade, universidade com centro de pesquisa, Aliás, precisa ser ressaltado aqui que dentro da Agrovale participam os grandes ativos de Londrina. Aí é a Embrapa, o antigo Iapara, o IDR, as cooperativas, as empresas. Agora pouco falamos, tenho que esconder, falamos da nossa bela agrícola de Londrina, que é um orgulho também, a cooperativa integrada. Ou seja, todas as universidades, todos participam. E é tão bom, porque realmente a nossa joia da coroa, que é a Embrapa Soja, ela por si só chama, né, gente? Está lá GDM, TMG, Rizobacter, agora está vindo a Nova, ou seja, olha o que tem de empresas que tramitam ali na nossa região e essa riqueza dos ativos que fazem o ecossistema ser pujante. Muito legal. E hoje mais ou menos quantas empresas tem? Opa, vamos lá. Olha, então, de startups está na faixa de 40. Ah, legal. Mas todo dia está pingando. Então a gente não quis começar com muito, porque primeiro para atender as locais, né? Agora já estamos trazendo, por exemplo, a nossa, uma foi para Luiz Eduardo Magalhães, aí trouxemos uma de lá, o 2, 3 está lá em Cuiabá, já tem até Cuiabá morando, vir morar em Londrina. Então, bom, Piracicaba nem se fala, né? É. Nós temos muita de lá para cá. Então, no momento agora, nós estamos ainda, até por questões operacionais de um hub, tá? Então a gente não quis acelerar muito, porque a responsabilidade, primeiro, é atender, né? Sim. A startup, atender as empresas que são associadas, né? Então, deve estar em torno de 40, hoje um pouco mais, um pouco menos, e de empresa também por aí. Ah, legal. São associadas, assim, eu gostaria até de nominar os partners, né? Sim, sim. São o Cicred, União, são a Enquima, a Cooperativa Integrada e a Liga Telecom, que é a Copel Telecom. Foi comprada e eles montaram o nome de Liga. Então, esses quatro é que patrocinaram toda a reforma dentro da Sociedade Rural do Paraná. Muito legal. E o que a gente estava comentando, né? O mais importante no hub é conteúdo e pessoas, né? Ligações, conexões. E eu estava hoje no Cubo, eu vi lá a plaquinha do bar digital, eu falei, ah, tem que estar em todos os hubs, não é só ficar no um e achar que as pessoas vão... Você tem que circular e eu acho que o Covid talvez ajudou nesse engajamento virtual, né? Você pode hoje estar fisicamente em algum lugar, mas presente em todos, né? Então, esse... Você viu que mudou o modelo de hub, né? O conceito de hub tendo esse engajamento virtual também? Queira, eu estou com um assunto muito bacana. Esses dias eu falei até com a Mariana, porque quando eles receberam o último aporte agora, né? Do fundo, eu falei, Mariana, mas por que você anunciou que vai fazer uma filial em Manaus, né? Aí eu falei, não, é porque o fundo investe, é que um dos fundos de investidores foi uma questão. Então, o Queira, é fantástico isso, né? Porque isso prova que nós aprendemos a trabalhar. Então, a Mariana, por exemplo, no caso específico, a Barte Digital, a sede dela hoje está dentro da Sociedade Rural do Paraná. Olha que bacana. É uma startup que nasceu em 2016, voltou para casa, o bom filho, a casa retorna. Então, ele está lá com seus... Deve operar em Nodino com uns 15 colaboradores. Ela alugou onde era a antiga aceleradora, lá na Sociedade Rural. E ela, dali, ela está com o pé na Pulse, e está com o pé ali no cubo. Agora vai estar com o pé lá em Manaus. Isso é fantástico, né? Não, hoje não tem fronteira, né? Não tem geografia, porque esse era um grande desafio para os agritex, porque era tudo espalhado fisicamente. E hoje, com internet virtual, acho que se abre as portas para todo lugar, né? Então, você vê que hoje um exemplo prático nosso também é a Arábica, né? A Arábica, no qual eu até sou estar com o pelo nela, tá? Então, são 1,5. Mas você vê, não tinha cliente no Brasil, né? De repente, entrou... Hoje, o maior cliente dela está em Portugal. É de um brasileiro, aliás, que uma hora, acho que vocês têm que convidar ele para sentar aqui e falar o caos dele, que é sensacional. Para mim, é o maior... Para mim, não. É, com exemplo, é o maior investimento de um brasileiro no agro na Europa. Ele já está com 2 mil hectares de amêndoa. Caramba! É, põe caramba, Fernandes. E vai chegar, sim. Então, ele, no LinkedIn, me achou, consegue rastrear amêndoa em blockchain. Ele falou, é só entender o protocolo e fazer, né? Falei, mas de onde você está falando? Amêndoa? Pô, no Brasil, que não é, né? Aí, ele falou, não, estou em Portugal. Cara, eu preciso ir lá. Até hoje, não fomos, mas já há dois anos que a gente atende eles, né? E é um caso sensacional de um visionário que encontrou oportunidade na Europa e está levando, ele está exportando o non-roll do agro brasileiro lá, né? Então, eu diria assim, hoje é fantástico, né? O nosso amigo Mitsuru Nakayama, também, né? Da Brasil, fez a carta, né? Ele está trazendo startups do Japão para o Brasil. E olha, esses dias eu tenho feito um trabalho também junto à Jaica, junto à Embaixada Japonesa no Brasil, incentivando a vinda e vice-versa, porque imagino que no Japão deve ter muito negócio interessante, principalmente no biodigital. Hoje, a Javista, aí, tofu, natô, não sei se vocês comem aquela soja fermentada. Então, deve ter uns truquezinhos lá que a gente quer ir buscar. É, e a gente estava, semana passada, em St. Louis, né? Onde é o centro de biotecnologia dos Estados Unidos. Tem o Benson Hill, que é um unicórnio, que foi um investido da nossa mãe fundo, né? Cultivation Capital, onde nasceu o Yulab. E tem o Danford Center. Então, lá eles têm muito forte nesse parte, porque tem apoio, né? Do governo, recursos, né? Para esse tipo de investimento. E a gente estava lá para ligar, falar, mostrar a oportunidade do Brasil e América Latina como área de crescimento e testar, né? Todos esses biológicos e tecnologias. Então, tem que ter uma ligação mais forte entre os países lá fora que têm tecnologia, que têm espaço e mercado, né? É, parece que, assim, a gente tem o campo necessário para eles validarem a tese. Verdade. E muitos problemas para resolver. Põe a campo. E eu falo que, antes do Covid, né? A gente tinha um foco muito agronômico, né? Do Agritech. Então, a gente está chamando de Agritech 1.0. E hoje, a gente está mudando para o 2.0, que seria tipo bar digital, tudo fora do porteiro. Exato. Que são problemas mais macro, né? Fintech, seguro, marketplace. E que lá fora você não tem essa mesma oportunidade. Aqui tem um... Dentro do porteiro tem muita oportunidade, mas fora também. Então, aqui o mercado é enorme, né? Eu estava hoje, né? Antes de vir aqui com o Sérgio Weib lá da Giro Business Agro. Inclusive, ele me fez essa pergunta. O que eu estava pensando das agfintechs, né? É sensacional, né? Porque... Por que está crescendo tanto e por que todo mundo está colocando dinheiro nessa turma? Porque é o modelo agro. Está tudo pegando dinheiro, né? Porque fintech é um modelo bem conhecido pelo Venticator, né? E tem vários unicórnios. Agora, casar isso com agro, que é enorme, fintech e agro... E eu estava falando... Aí o Fernandão me corriu se eu estiver errado, né? Em 21, salvo engano, era a quantidade de 600 bilhões, né? A necessidade do giro no ar. Esse ano aí, estão falando até de um trilhão, gente. Então, falei... O Sérgio, falei... É por causa do tamanho do mercado. E hoje... E o atendimento está sendo ainda... Pô, de 300 anos atrás... São os créditos subsidiados que ainda estão lá, mas isso já não é mais suficiente. O agricultor profissionalizado brasileiro já rompeu essa barreira. Então, agora... Por isso que essas fintechs... Ah, que fintechs estão crescendo. E tem muitos dados agora, né? O banco, ele não usa nada desses novos dados, né? Que existem no campo para medir ou mensurar o risco. Então, hoje é um outro modelo de finanças. Então, o quê? Pegando esse gancho, cara... Eu diria assim, a gente como... Vamos dizer, gestor de um ecossistema, está lá participando, né? Eu vejo assim que nós temos que criar mecanismos, né? Aí nós temos hoje o Hub de IA do Senai. Estamos criando um centro de inteligência artificial dentro da Universidade de Londrina. Ou seja, mecanismos para que startups possam estar... Ou não só startups, empresas também entrando nessas oportunidades e aprender como que roda um IA, né? Por exemplo, aí a Jato tem, em Pompeia, que se não é da Jato, é uma iniciativa dela, né? Que é o Big Data no agro. Então, chupar essa garotada para colocar nesse centro. E esse centro de IA do agro, nosso, nasce com o objetivo gigante. É fantástico. É de tentar trabalhar, escolher um algoritmo de como tratar ferrugem da soja. Por exemplo, agora você fala, caramba, será que isso vai acontecer? Eu não sei, temos que acreditar. E está lá, tem 70 pesquisadores sentados e debruçados. Então, alguma coisa vai sair. Se resolver 10%, né? Se economizar dos... Alguns bilhões que se gastam em fornecido, já pagou. Não, com certeza. E, bom, esse... A gente viu que tinha um... Lá no St. Louis, né? Tem muita estrutura, muitos prédios. Muito vazio, né? Vazio. Eles têm muito dinheiro, mas não tem onde pôr. Então, eles ficam construindo prédios e prédios, mas... Eu falo, aqui precisa muita coisa, principalmente dinheiro. Então, pode casar, além de tecnologia lá, de biotecnologia, dinheiro também para investir aqui em startup ou em... E a presença, né? Porque as coisas que acontecem aqui são totalmente diferentes de lá, né? Principalmente em biotecnologia. É, não dá para transferir exatamente, mas eles podiam investir um pouco daquela dinheiro em pesquisas aqui para olhar o mercado tropical, né? Então, faz uma diversão... Você falou a palavra-chave, né? Uma coisa é você produzir num país temperado. Sim. Outra é... Vem produzir aqui no... Tem que testar aqui, porque aqui é o grande... Aqui já é... Remonta, né? Por exemplo, o plantio direto. A gente já está, não para, faz até três safras, dependência do local, né? Sim, exatamente, o ano inteiro. E as conversas deles lá estão muito focadas em carbono, 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 carbono. Só que até isso foi um papo legal que a gente teve lá na sede da Bayer e a pesquisadora falou, o Brasil não precisa se preocupar. Ele produz muito bem. Ele tem essa reserva legal. Ele não é um país igual o americano ou o europeu que tem que se preocupar com esse resgate de carbono. O Brasil já tem isso. Então, e eles sabem disso. E é legal eles saberem disso, porque muita gente critica, né? Mas a gente defende, mas tem muita gente que critica que o Brasil é um país que produz bem, produz saudável, né? Produz com florestas, com mato nativo e tal. E eles não. Por outro lado, a gente está olhando mais as áreas tecnológicas de biotecnologia ou seja, de agritex para incrementar o business, a administração, o crescimento, né? Tudo que for para potencializar a produtividade. E do outro lado, por eles estarem pensando só em carbono, eles estão olhando para um outro viés e não de melhorar e incrementar a tecnologia de produtividade, né? Então, acho que existe um fit muito legal da gente poder conversar com eles de trazer, falar assim, cara, a gente está olhando para a produtividade e por mais que vocês já sejam muito produtivos, vocês podem melhorar. E vocês têm ferramentas e mecanismos para melhorar essa produtividade de vocês, independente do carbono, né? Que eu acho que é a grande preocupação que eles têm e acaba virando um foco muito concentrado, né? É, porque não é só o carbono, é o uso de água, tem vários recursos. Então, eu diria assim, nessa questão que abrange o ESG, está no nosso DNA, né, gente? Olha, quantos anos que a gente já faz o plantio direto? Sim. Nós somos recursos, né? Aí depois tem a nossa querida Embrapa com soja de baixo carbono, aí carne de carbono neutro, né? Aí o sistema agroflorestal ali para a Amazônia, ou seja, aliás, são instrumentos que não faz do dia para a noite, são anos e anos de pesquisas, né? Então, isso é fundamental para a gente poder ter. Aí a tecnologia entra como? Aí, sei lá, e aplicação de taxa variável, por exemplo. Aí o que tu falou, a irrigação de gotejamento, irrigação, com a IoT monitorando quando que se deve irrigar. Então, a tecnologia ele ajuda a potencializar tudo isso e é o que os nossos grandes líderes, né? O Favo, Roberto Rodrigues, todo mundo fala, nós precisamos saber cacarejar e mostrar para o mundo que realmente nós fazemos um agroflorestal. Eu tenho um amigão, desculpa, eu vou fazendo algumas propagandas, eu tenho um amigão em Franca, não vou falar o nome, mas ele está há 15 anos produzindo café orgânico em 100 hectares. Cara, você vê o patrimônio do solo de uma fazenda dessa é sensacional. Sem dúvida. Então, nós temos que realmente mostrar tudo isso aí para o mundo que nós somos sustentáveis, né? É, eu acho que a tecnologia vai ajudar, né? Contar essa história talvez mais do que o marketing, porque é baseado em dados, né? Então, esse é o ponto. E uma vez que você consegue mensurar com eficiência, né? E uma forma remota, eu acho que você também pode monetizar isso para o produtor remunerar, né? Incentivar ele a fazer a coisa certa, né? E Jorge, como que você vê as empresas que estão em volta do Hub lá, não só as que patrocinam, mas as que estão em volta, que são as cooperativas, que são os grandes percussores do agro, né? Como que você vê eles na utilização dessas startups? Se ela tem um incremento na produtividade, se ela tem uma aderência, né? Vamos dizer assim, porque a grande dificuldade da startup é ela mostrar o seu valor para o usuário final lá, né? Como que você enxerga esse movimento lá no Hub de vocês? Olha, está muito gostoso, tá? Porque o desafio é grande. Sim. Por isso que é gostoso. Se fosse fácil, todo mundo já estava fazendo, né? Ou seja, quando a gente fala em cooperativas no Paraná, veja, vai, 65% de produção agropecuária do nosso agrobusiness do Estado passa na mão de alguma cooperativa, né? Então, todo mundo coloca o olho lá. Mas ali são cooperativas e cooperativas, tá? Então, nós temos algumas que estão mais na frente, algumas que ainda nem começou a olhar. Então, o desafio é esse, é trazer eles no nível... Nivelar, né? Aliás, o CEPAR, que é aí a Organizações da Cooperativa do Estado do Paraná, fazendo um trabalho fantástico nesse setor, cada vez mais entrando, né? Por exemplo, criaram agora, recentemente foi lançado em Nodrina, durante o evento de TI da Cooperativa Integrada, chamado UNITI. Ou seja, estão unindo, salvo engano, já estão quase 18 cooperativas ou mais, para buscar um modelo de tecnologia que eles querem fazer. Quer dizer, lógico que você fala, ah, mas será que vão conseguir unir os ERPs? Não, longe disso. Eu acho difícil. Mas, pelo menos, centrar esforço em buscar resultados que possam estar melhor para eles, né? Sim, de ouvir. Nós temos exemplos de intercooperações, muito fortes no Estado. Então, gradativamente, eles estão entrando, embarcando nessa, tá? Aí, tem as empresas que atendem os agricultores também, não só as cooperativas. Essa turma também já está se mexendo, está fazendo vários os comitês, né? De inovação que está sendo montado dentro das empresas. Tudo isso para quê? Para levar o produtor, para o produtor, as inovações e os resultados. Mas, esses dias, a Tatiana, minha sócia, ela não entende muito do agro, está aprendendo agora. Mas, ela é doutora em inovação, na questão de inovação em si, de implementação, né? Ela falou uma coisa que me chamou a atenção. Falei, Jorge, as cooperativas, as empresas, normalmente, eles estão querendo levar a inovação para o cooperado. É o contrário. Eles têm que ouvir mais e o que ele realmente precisa. Boa. É isso mesmo. É isso mesmo. Então, eu acho que essa inovação aberta é o tal da delícia da inovação aberta. Ele começa a permear as empresas e a cabeça das pessoas. Essa troca, né? O startup que faz o mesmo erro, né? Ele foca muito no produto e na solução antes de conhecer o problema. Então, tem que... Tinha um startup hoje de manhã da Argentina e ele perguntou, ah, o que você recomenda? A gente está pensando em vir para o Brasil. Onde a gente começa? Eu falo, começa com o mercado, né? Vê se o mercado precisa do que você tem. Fazer um pesquisa de mercado e ver se alguém quer o que você tem hoje. Se não é exatamente isso, você vai ter que desenvolver outra coisa ou repensar se você vem para cá. Faz um piloto, né? Faz market research. E aí que está a delícia da coisa, porque esses dias eu fui árbitro para a Câmara do Comércio Brasil e Japão que fizeram lá um evento para jovens. Aí tinha duas que queriam fazer uma startup... Ideias ainda, né? Startups do agro eram engenheiro civil, outro engenheiro mecânico, TI, não tinha nenhum agrônomo. Eu falei, não se preocupe. Fantástico. Eu adorei ouvir a história de vocês. Vocês têm a veia empreendedora. Agora vocês vão aprender, põe um agrônomo no meio, vocês começam a bater bola aí. Daqui a algum tempo vocês vão estar com o timaço aí resolvendo alguns problemas. Ou seja, essa questão da verticalidade, por exemplo, do TI dentro do agro é que está propiciando essas mudanças. Tem que sentir o problema, né? Por isso a gente gosta quando o empreendedor vem do mercado, não o cara que vem da academia, de... Teórico, né? De a prática. E desenvolver alguma nova tecnologia, mas não é isso, não é tecnologia. É o problema que tem que... Eu diria assim que você que é investidor, né? De Eldlab. Mas eu vejo assim, realmente concordo com você. A gente que está lá mais na base, hoje já criamos 60 startups, algumas já nem estão no mapa mais. Um vai faturar isso. Então, ou seja, mas isso ficou bem nítido para mim também hoje, tá? Aquele 35, 40 que já trabalhou, bateu e acendeu... Ele sentiu aquele problema e falou, não, eu vou atrás da solução. Aí ele vai buscando tecnologia para aquele problema. Não é o cara que criou tecnologia e quer achar um problema. É, já tem experiência, né? E muitas vezes ele vê no campo campeão agrônomo. Então, aí, esse encontro de alguém que é do TI que começa a borbulhar, né? É, isso é legal, né? E dado que você acabou de comentar que tem 60 startups aí que você ajudou, né? O que você acha que é o grande diferencial da... Tirando esse tópico de 35, 40, né? Que tem que ser um pouquinho mais velho para maturar, né? Qual que você acha que é o grande diferencial das startups que passaram contigo que deram certo e que você acha que te brilhou o olho para você escolher participar de alguma forma? Olha, Fernanda, é... Vai muito do empreendedor, né? Vai muito, né? Da liderança do startup, o cara que lidera, ele consegue colocar para o time dele que, ó, essa ideia é boa, ele acredita, né? Aquele brilho no olho e a faca no dente, né? Nós temos exemplos bons ali de... Um garoto de 19 anos que recebeu aí 1.3 milhões de aporte agora, ano passado, vai, o Joãozinho da Dioxin, um guritinho de 19 anos. Mas é o quê? O diferencial dele, ele faz um pitch maravilhoso com conhecimento de causa porque ele estuda, ou seja, de novo, aí aquele camarada que domina uma situação, tem o espírito empreendedor, ele consegue fazer a startup rodar, consegue. Sem dúvida. É a visão do founder, né? Exatamente. Isso é muito legal. E o que... Quais são os próximos planos aí do Jorge na Cocriagri para a gente entender um pouquinho o que você está fazendo lá no sul do país, no sul do país, não, Paraná aqui do lado, né? E o que vocês estão olhando de conexão com o resto do país? Então, bom, primeiro eu acho fundamental realmente estar conectado, né? Como eu falei, já tem startups nossas, praticamente, mais de meia dúzia de hub, né? E startups que têm clientes aí, Brasil afora, né? Muito aí no Nordeste, principalmente Centro-Oeste, no Cerrado, tá? Então, essa primeira, essa conexão tem que estar bem, bem aberto, na boa e transparente, tá? E segundo, eu vejo assim, é uma evangelização, você não pode ter priíça, não pode... eu não, eu na minha idade que eu estou, não tenho preguiça nenhuma, eu volto amanhã cedo, chego de manhã, eu já estou catando o carro, eu vim de ônibus, porque passagem de avião nessa altura do campeonato é um roubo, eu me nego a pagar. Então, eu vou, acordo em Londrina, cato o meu carro, eu vou para Jacarezinho, tá tendo um evento Fica Fé lá, que atendeu os caras, entender o que que os cafeicultores norte-pioneiros estão fazendo, produzindo frutas, com o IG do Sebrae, ou seja, atender essa turma, entender a dor e internalizar e tal, e fazer as conexões. Ou seja, resumidamente é isso, tá? Eu espero ainda ter saúde aí e força e de vontade por alguns anos para fazer essa conexão acontecer, né? E de novo, honrar o nome e exalquear. Sem dúvida. E deixa eu te perguntar uma coisa, como que você está olhando as startups que estão com você lá no Hub, elas estão tendo uma deficiência, dificuldade de captação, como que você está olhando esse mercado, esse momento do mercado que nós estamos vivendo agora? É, nós temos vários ali captando, tá precisando de dinheiro, nós temos alguns que estão crescendo muito bem organicamente. Legal. Dos que captaram, realmente, o gargalo está em formação de equipe, né? E principalmente mercado, né gente? Sim. Acho que esse é o principal a força que a gente tem que atender e dar para essas startups que precisam abrir mercado, tá? Então, esse é o foco nosso, né? Ajudá-los a buscar mercado, talvez, de novo, não só no país, mas... Sim, sim. Tem uma que fechou um contrato agora com o Paraguai. Ele vai nadar de braçada lá. Então, embora o mercado do Paraguai é pequeno, né? Mas não importa, é o que ele conseguiu, eu acho que é bacana, tá? Ver essas ações acontecendo, mas resumidamente é auxiliar-los a buscarem o mercado. É, o empreendedor, ele tem que buscar onde ele conseguir, né? Então, é isso que difere o empreendedor que dá certo do que não dá certo. O cara conseguiu no Paraguai vai conseguir fazer aonde for, né? Mas essa dificuldade de captação tá meio que generalizada, né? E a gente tem conversado com bastante gente e é importante até o último episódio que nós fizemos aqui, a gente conversou com o Chico da SP Ventures e ele comentou, cara, é natural. Algumas vão passar, algumas vão ficar e algumas vão morrer no meio do caminho, né? Se tu até um emaneio entre as startups. É, tem essa consolidação, esse ajuda na parte de aquisição de talento, às vezes, o startup que tem uma solução legal, mas ele não tem uma receita, não tá vendendo, ele pode se juntar com outro que tem um modelo melhor, então... Eu acho assim, vamos lá, o Chico, a SP Ventures é um fundo já consolidado, né? Um fundo que todo mundo respeita e olha. Mas o que tá surgindo de fundos menores, que você nem conhece, grupos de anjos, Sim. Family Office. Smart Money. E Family Office esparrudo. Sim. Eu tenho uma lá que dentro do mercado já conseguiu mostrar pra um Family Office parrudo que tem tudo pra explodir. Então, existe N situações, mas eu diria pra você assim, de novo, pro cara conseguir convencer o investidor, ele tem que conhecer o que tá fazendo e tem que ter esse espírito de faca no dente. Não consegue, não. É, ele tem que conhecer o mercado, ter essa parte de comercialização, não é só ter uma ideia no papel, tem que mostrar que tem alguém que vai pagar e comprar essa solução, né? Se não... Tem que ter um produto vendável, né? Que ele resolve um problema recorrente. Sabe chegar no mercado, né? Porque quando você vê muito startup, ele começa falando do mercado, tamanho do mercado de soja. Não, mas tudo bem. Como você vai chegar nesse mercado? Como o go to market, que a gente fala. Esse é o parte difícil, não é? Todo mundo sabe que o mercado tá lá, mas como que você penetra? Esse é o parte difícil. Aproveitando a oportunidade que a gente tá falando de fundraising, eu vou falar que esse podcast também é um oferecimento da Arara City, a plataforma de crowdfunding do agronegócio. E eu queria te perguntar, Jorge, qual que é a visão sua pro mercado de agritec no Brasil? O que você enxerga aqui? A nova fronteira que nós vamos atravessar e como que você vê a possibilidade de criação? Porque a gente tá criando... A criação desse mercado de agritec, ela criou um ecossistema, né? Então, tem fundos, tem family office, tem grupo de anjos, tem hubs de inovação. Ela criou um novo mercado, né? Como que você enxerga o futuro desse ecossistema pra frente? Então, a gente tá ouvindo falar muito de novas tecnologias, né? Prochain, nanotecnologia, IA, tá? Eu vejo que nesses seis anos que a gente tá ali convivendo com startups, muitos já têm dados suficientes, mas precisa até alcançar essas novas tecnologias, né? Então, por exemplo, do IA. Poxa, o cara tem que saber utilizar essas tecnologias pra poder ter dados e mostrar pro produtor que ela resolveu desse jeito. Então, eu acho que essa é uma fase que tá vindo também, né? E estamos tentando, Fernando, que eu falei ali atrás, né? Nós temos o hub de IA do Senai Londrina, tem o CIA da UEL, que tá sendo formado agora com outros parceiros, né? Então, essa é uma parte. Questão de nanotecnologia também, tá vindo alguns produtos interessantes, eu tô atendendo um grupo da Coreia lá, que estão fazendo alguns testes em campo agora esse ano, né? Que é uma espécie de fotossíntese sintética pra dar mais vigor pra planta, tá? Então, é bacana? É. É uma realidade? É, tá vindo. Só que, cara, pra mim, entrar na minha cabeça a questão de dosagem do nanotecnológico, eu sou de nanotecnológico, eu sou da época que passava, assim, o defensivo com a Arbus da Jack, dois mil litros, parava, voltava, olhava, enquanto a lagarta não tiver dor de barriga caindo, eu voltava, tava, 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 aí chega o cidadão falando, não, é nanotecnológico, você põe um litro pra dois mil litros e olha pra cara dele, e é, então, nós temos que se adaptar a esse tipo de tecnologias, tá? O blockchain, por exemplo, tokenização, né? A tokenização de ativos, né? Aí você é doutor, né, Fernando? Mas eu acredito que em breve nós teremos, ainda tá faltando alguma coisa ali, lógico, junto com o mercado, então, eu, por isso que eu tenho uma impressão que essa questão aí das fintechs tá sendo muito bem, vamos dizer, assediadas e investidas, porque vão resolver outro, tem que resolver a dor grande, e uma das dores grandes hoje no mercado nosso é o crédito. Exatamente. O Kieran fala isso de 37 episódios, ele falou no 38. Não, eu falo agora do, a gente não gosta de falar de tecnologia, né? A gente gosta de falar do problema, o problema no agro aqui no Brasil é sempre acesso capital, porque tem pra crescer, né? Quando o produtor vai bem, ele quer expandir. E o segundo é aquela que não é só do Brasil, mas qualquer produtor, ele é rico em bens e pobre em dinheiro, em liquidez, né? Capital. E tokenização, ele pode resolver isso de várias formas, né? Ou você tokeniza seus bens, né? E podendo, usando isso para garantias, colateral. E o token de utilidade, o utility token, que é uma forma de financiar a produção, porque você vende um token baseado na futura produção de algum produto. Aí, quem tem o token tem direito a acessar aquele produto. Então, tecnologia existe, a demanda, o problema existe. Agora, o problema é casar os dois, É o fit, né? E é funcionar, né? E o mercado entender como funciona e aceitar que essa é uma solução que cai muito bem para resolver esse problema. É, se você analisar, né? Falamos agora há pouco, olha só o volume de um trilhão que a gente está chegando na necessidade de financiar o campo. E nós temos que continuar produzindo alimento, tem que continuar produzindo o agro, tem que estar nessa... O modelo é muito ineficiente, né? De papel, de monitoramento, de risco, de visibilidade, transparência, tudo isso é ruim. Então, está muito distante, né? O mercado precisa de uma solução mais... Então, resumidamente, Fernando, eu acho também, a questão do crédito é fundamental. A questão... Eu estou assim, boto muito fé no biodigital também, no biológico, porque ele está muito casado com o ESG, o cidadão do BlackRock acordou um belo dia e falou, eu só vou botar dinheiro ali. Quer dizer, então todo mundo correu atrás para se virar. Ou seja, cara, o cara administra, acho que é três vezes o PIB brasileiro, vamos respeitar, né? Enfim, o patrão manda, então vamos resolver. Mas é isso aí, né? Toda empresa que está listada hoje na bolsa, ele tem esses metas de carbon neutral, né? Tem, tem algumas empresas que estão querendo fazer o referenciamento da área de preservação e anexar em um NFT e um card para anexar no relatório das empresas para ficar mais fácil a visualização. Se tiver, por exemplo, um corte ou uma poda ou uma queimada, eles automaticamente já verificam isso, comprovam isso e derrubam o card do relatório. Então, com certeza, esse vai ser o futuro das agritechs e do mercado como um todo, né? Jorge, a gente está chegando ao final. Antes de a gente se despedir aqui, eu queria pegar contigo alguns insights do que você lê, do que você escuta, do que você olha para que as pessoas que estão nos escutando também possam participar um pouquinho do que você recepciona para ter esse conhecimento todo aí na área. Olha, Fernando, eu sou suspeito de falar, né? Eu vou falar. Aprendi a gostar de podcast porque realmente você está no carro, você está viajando, está relaxado, está olhando, você está ouvindo, está aprendendo. Sim. E a parte de, volto a falar, até 2016, eu estava fora do ar. Sim. Eu, embora agrônomo, imagina, de 90 até 2016, quase 26 anos fora. Bastante. Até muitos amigos falavam, como é que você foi secretário da agricultura, né? Enfim, ali é questão de gestão. Sim. Foi aprender o processo lá. Mas, enfim, tudo quanto é novidade que é na área do agro, eu gosto de ler, tá? Esses dias atrás eu estava estudando um pouco essa questão da evolução genética, né? Por exemplo, nós temos em Londrina um grande amigo e eu respeito muito, é um dos maiores entendidos de genética de planta do mundo, né? Que é o Alexandre Nepomuceno. Tem muita coisa boa que ele fala sobre CRISP, né? Ele fala sobre a RNA interferente, tá? Então, é fantástico, é, os artigos dele, então, a gente aprende muito e que, eu acho que em breve nós teremos muita novidade, muita coisa boa, por exemplo, uma soja resistente à seca. Sim. Embora esse ano está contrário, tem que ter uma soja resistente à água. impressionante, estamos conseguindo plantar no Paraná, gente. É bizarro, né? É bizarro. Então, de novo, tecnologias que possam estar ajudando, né? Como é que vamos resolver isso? Então, dinâmica. Lá nos Estados Unidos, você viu o short corn? Não, não vi. Eu fui na Bayer e eles estão com uma semente que é do milho pequeno. Curto, né? É, para não tombar com o vento. Show de bola. E eles falaram que estão fazendo a validação, o teste agora e que logo mais está no mercado porque lá eles têm esse problema de... Aqui também a gente tem. Lá é muito maior, mas eles falaram... Deve demandar muito menos fertilizante. Sim, e é muito mais baixo, a máquina é menor. Ele falou que tem vários benefícios que está chegando para o mercado e agora o milho curto. Até tiraram foto do milho. Ele produz a mesma... Mesma coisa, mesma coisa. Sim, sim, aí transferem a genética dele da espiga, né? É. Fantástico. Fantástico, então... Que nem aquela ideia... Bom, eu não sei se você lembra do CBA Sementes que era um startup que produzia semente de batata na aeroponia. Ah, é verdade. Mas ele produzia três vezes mais semente por planta porque o tamanho da semente de batata era o tamanho de um tomate cereja. Tomate cereja. Mas só que não precisava um... Espaço, né? Não, um semente tão grande de batata. Não fazia sentido. Então, ele reduziu e produziu três vezes mais em número, mas aquela... Cada semente, ele produz a mesma planta, né? Então, ele replicava com miniatura. E acho que tinha um ponto também da... Como você pôr hidroponia, a colheita era mais fácil. Porque ele ficava alto e aí a pessoa só pegava embaixo só a batata. E a água, quando você vaporiza, a água caiu lá e recicla. Recicla, exatamente. Não tinha nenhum desperdício. Tem muita tecnologia para chegar por aí. Acho que a gente está... Nós vamos ver tudo isso aí. É, vamos sim. A gente está no começo ainda, né? Mas eu queria também perguntar aqui para você, Jorge, como que as pessoas que estão nos escutando, sejam startups, sejam pessoas que têm interesse em conhecer um pouquinho mais do hub da Cocriagri, da Cocriagro, desculpa, para entrar em contato contigo, se é via site, via telefone, sinal de fumaça, o que você manda? É só entrar no site, está lá o meu telefone ou da Tatiana, está lá no site, pode ligar. O que a gente puder é contribuir, a gente contribui sim. Maravilha. É um prazer. Pessoal, muito obrigado por participar do nosso episódio do Rural Ventures. Muito obrigado, Jorge, agradeço aos nossos ouvintes e amigos e também peço que nos sigam no Instagram, arroba ruralventures underlinebr e também fique ligado no YouTube da BMC News. Né, Ale? Toda quinta-feira, 7h45 da manhã, estamos lá. Nessa quinta-feira, Jorge, você estará lá presente com a gente. Vamos lá. E muito obrigado, pessoal, até a próxima semana. Um grande abraço. tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto